Oi gente, tudo bem com vocês? A gente tá aqui no aeroporto e a gente já tá todo mundo aqui, eu, a banda, todo mundo porque hoje o play vai ser lá em Santo Inês, Bahia. Então desceremos em Salvador e depois seguiremos para Santo Inês e vai ser maravilhoso. Eu vou tentar trazer vocês comigo. Estamos aqui embarcando e já já a gente chega lá em Salvador, olhem por nós. E aí Michel? Bora nós! Uhul! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí gente, já chegamos aqui na cidade, a gente veio tomar café da manhã, um café super típico da Bahia. Vou mostrar para vocês, olha só. Olha o café da manhã típico, típico, né? Típico da Bahia. Esse é um cuscuz de verdade, saboroso. Bacarinho! Vai cair! Vai cair! Vai cair! Vai cair! Vai cair! Vai cair! Café da manhã da Bahia, general! Não, salve aí gente! Oi gente! A júri, a júri! A júri, a júri! Aqui tá com você? Tá, não, até menor. Não! Beijinho! Beijinho! Batata doce! Como é o nome disso aqui? Cuscuz doce! Bum buu! Agora comendo tudo isso aqui, a gente almoça aqui hoje. E eu, no caso, não sei. Tá bom isso aí? Tá bom isso aí? Tô parecendo geladinho, velho. Pode crer, cara. Suco de... Sacolé, né? Suco de goiaba. Caraca, bota já. Hum, não? Gente, olha isso. São réplicas reais de dinossauros que tem aqui em Santo Inês. Olha só que legal. Muito legal. Suco. Pois estamos aqui em Santo Inês, na parte onde tem os dinossauros. Olha aqui um aqui atrás de mim, olha isso. Muito legal, né, gente? Tem um, tem, na verdade, tem acho que duas praças aqui que tem esses dinossauros todos. Tem mais uns aqui embaixo, ó. Olha aqui, ó. Olha lá. E aí em tamanho real, a gente veio conhecer. Olha aqui. Tem as pegadas aqui no chão. Enfim, a gente tá indo ver um outro ali agora. A gente tá conhecendo um pouco da cidade. E mais tarde, a gente vai fazer um pouco da cidade. Caraca, olha o tamanho dele. Olha esse o Luca, mano. O maior pterossauro brasileiro. Olha, o corpo parece comigo, hein? Caraca. Muito legal, gente. Olha esse aqui, gente. O corpo dele parece que ele é lá de trás. Ó, Drim. Olha só que legal. Mais uns dinossauros pra nós. Gente, olha o tamanho disso. Olha o tamanho disso. Olha o tamanho disso. O que? Gigantejo. Vai, gente. Universidade. Olha o nosso amigo aqui atrás. Aí, Juninho. Mas foi quando ela soube? De um homem. Que não era somente um homem. A dela é Jesus de Nazaré. Que passaram por ali. E a Bíblia diz que ela simplesmente tocou a orla e vestida de Jesus. Mas a fé dela foi suficiente pra que saísse poder. Pra que saísse virtude de Jesus. E a curaça. Então, talvez, hoje você aqui, talvez seja isso que você precise. Você precise tocar. Você precise dessa atitude. Desse primeiro passo. De tocar na orla de Jesus. Talvez o seu problema não seja esse. Não seja o fluxo de sangue. Talvez o seu problema, a sua montanha, seja outro. Qualquer. Talvez seja um vício. Talvez seja a depressão. Talvez seja a ansiedade. Talvez seja símbolo do pânico. Eu não sei qual é o seu problema. Mas pode parecer impossível pra você. Mas tudo que você precisa é uma atitude. É você ir em direção a Jesus e tocar na sua orla. Mas pensa que maravilhoso. Se você tocar em Jesus. Já vai acontecer um milagre. Você imagina se Jesus te tocar. Se Deus te tocar. Você consegue imaginar o que pode acontecer se Deus resolver tocar na sua vida? Algo extraordinário, surreal e maravilhoso que vai acontecer na sua vida. Então essa canção fala sobre isso. Sobre clamar. Sobre pedir pra que sejamos tocados por Deus. Não só que nós toquemos em Deus, mas que sejamos tocados por Ele. Então nessa noite eu queria convidar todos vocês pra fazerem essa oração cantada junto comigo. Que fala assim. Se eu te tocar. Apenas te tocar. Se eu te tocar. Tudo vai mudar. Você pode cantar comigo? Bem fácil. Se eu te tocar. Apenas. Apenas te tocar. Se eu te tocar. Tudo vai mudar. Muito mais uma vez. Se eu te tocar. Apenas. Apenas te tocar. Se eu te tocar. Tudo vai mudar. A segunda parte fala assim. Se Deus me tocar. Apenas te tocar. Se Deus me tocar. E os negros vivos. Proluriram. Isso é maravilhoso. E os negros! É verdade. É verdade. Música 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 Pois é, fim de jornada, chegamos aqui no aeroporto, no aeroporto de Salvador, ontem a gente teve uma noite maravilhosa em São Pinês, e, enfim, espero que vocês tenham gostado, que eu tenham conseguido mostrar um pouquinho de como foi a nossa projetória aqui, e não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo, e é isso gente, obrigado pelo carinho, amo vocês. Música 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 Música